oi primo oi primo beleza cara tô bom e você tô bem graças a deus sou e a tia com a mamãe também meu irmão tá todo mundo bem aqui graças a deus saí de férias primo uai rapaz cê saiu de férias saiu uai uai rapaz o problema que sair de férias nessa pandemia deve ser ruim demais né só pois é fica ruim né sou pra viajar tô querendo ir na sua casa passar uns 15 dias aí você tava querendo passar uns 15 dias aqui em casa ô primo o problema primo esse dia eu tô tossindo rapaz tô sentindo cheiro de nada se você quiser vir pode vir primo você vai lá ver não viu ah depois eu vou primo ah você vai deixar pra depois eu vou sim belezinha quando você quiser vir você fala então eu e com Deus